A tecnologia está presente em nossa vida para encurtar distâncias e simplificar tudo. Já parou para pensar nisso? Pensando cada vez mais nessa mudança, nós apresentamos a Estela, assistente virtual da Cruzeiro do Sul Educacional. Olá, eu sou a Estela e vou acompanhar você durante toda a sua jornada acadêmica. Na correria do dia a dia, dar conta de todas as responsabilidades e se dedicar aos estudos não é fácil. Por isso, pode contar comigo. Sabe aquelas idas a CAA? Esqueça! Juntos, vamos resolver tudo isso pelo seu celular, tablet ou computador. Assim você pode ter mais tempo para investir no que realmente importa, a sua formação. Vou tirar a máscara rapidinho para falar um pouco do que faço. Agora, em alguns cliques, você terá acesso a vários serviços como boletos com código de barras para pagamento, declarações acadêmicas e financeiras com código de autenticidade, solicitações diversas como certificado de conclusão. E pensando no seu bem-estar e comodidade, preparamos um novo modelo de atendimento presencial que será feito de forma 100% agendada. Ah, mas esse agendamento só acontecerá quando for seguro e autorizado, tá legal? Você pediu mais agilidade e simplicidade no atendimento, e esse é o resultado. Com a minha chegada, 83% dos casos foram solucionados sem a ida à TSA. Legal, né? Alto índice de aceitação, solução de diversos assuntos, redução de atendimentos presenciais, muito mais facilidade para o seu dia a dia. Mas como eu sou nova por aqui, talvez não consiga ajudar em tudo. Mas prometo me esforçar para aprender, ok? Ah, e se você precisar, eu tenho meus colegas no chat humano que estão online de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, para qualquer dúvida que eu ainda não tenha resposta, tá bom? Então fazemos assim, eu vou estar sempre pronta para ajudar você 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto você se empenha e foca nos estudos. Combinado? Bons estudos e muito sucesso!